Nossa equipe de reportagem está de volta aqui no loteamento Jequitibá, num travessão que dá acesso à rua Parnaíba, à avenida Elisa Barreto. Após a reclamação dos moradores referente aqui a esse travessão, nós viemos conferir a situação que está. Vocês vão acompanhar nas imagens que esse travessão aqui, que dá acesso de uma rua à avenida, está virando um lixão a céu aberto. Aqui você vai encontrar todo tipo de lixo que você imaginar, pedaços de madeira, lixo verde, todo tipo de lixo você encontra aqui. As pessoas têm feito aqui desse travessão realmente um lixão a céu aberto. E ainda para completar, para deixar a situação pior para quem mora aqui próximo ou para quem precisa passar por aqui, é que estão colocando fogo na vegetação. Há vários focos de incêndio aqui, enfim, que foi colocado fogo, porém, o fogo não prosseguiu devido à vegetação, ele está verde ainda, não está seca completamente, o que acaba trazendo risco para quem mora aqui próximo. Porém, o mau cheiro aqui é grande, porque além de lixo, as pessoas também têm descartado aqui animais mortos. É uma situação que tem deixado quem mora aqui próximo revoltado. E eles chamam a atenção da Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável por essa fiscalização aqui no município de Rolim de Moura. E de acordo, então, com o Secretário de Meio Ambiente, seria intensificado a fiscalização aqui no município para coibir esse tipo de coisa. Porém, até o momento, nada foi feito ainda, as pessoas continuam descartando o lixo aqui de forma irregular. É uma situação que vem há tempo se arrastando e ninguém faz nada. Tudo o que você pensar, você encontra aqui descartado nesse travessão.